Na cidade de Conselheiro Pena, a polícia foi acionada para ir ao bairro São Vicente, onde numa casa havia dois homens assassinados. Vamos saber ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli os detalhes desse duplo homicídio, Sávio. Boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que nos assiste. Esse caso foi registrado nesta sexta-feira no bairro São Vicente, em Conselheiro Pena. Segundo a polícia militar, as duas vítimas são dois homens de 24 anos de idade que foram mortos com tiros na cabeça. As vítimas foram identificadas como Wagner Luciano Ribeiro Matias e Matheus Felipe Pinheiro de Oliveira. Os militares foram acionados pelo irmão de uma das vítimas que encontrou os corpos dentro de uma casa no início desta manhã. Segundo ele, na noite anterior ele esteve com as vítimas e a última vez que elas foram vistas com vida foi quando deixavam um beco nos fundos da residência. A polícia militar informou que ambas as vítimas têm passagens por tráfico de drogas e uma delas também tem passagens por homicídio. Na casa onde os corpos foram encontrados, a polícia militar apreendeu dois celulares, uma bucha de maconha, duas porções de crack, também um cartão bancário e ainda dinheiro. Os corpos foram levados para o IML. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.